O que é o profissional da educação física? O avançar do tempo foi uma luta muito grande, uma resistência até dos nossos próprios colegas, mas lá no sul a gente começou muito nos congressos, que foi o Intramandaí, o NAPEF, que agora faz 47 anos de existência, se começou essas discussões. Em 80 e poucos, 86 por aí, quase foi reconhecido, mas daí o Fernando Henrique não assinou, se não me engano, e aí depois em 98 nós conseguimos que assinasse. Então, esta luta pela regulamentação foi ferrenha e a gente deve muito a alguns profissionais determinados que acreditaram nisso, que estão aí até hoje. Eu tenho o prazer de fazer parte desta luta e hoje, como presidente do CREF 2, eu vejo quanta diferença. Há um tempo atrás, quando nós falávamos em CREF, as pessoas quase nos batiam, nos escorraçavam, não queriam falar com a gente. Hoje a gente é bem recebido nas faculdades, somos convidados para falar com os alunos. Então, a coisa mudou, as pessoas reconhecem o CREF como uma entidade, uma autarquia de fato, que representa e luta para a nossa profissão. E começamos a distinguir a diferença de sindicato e conselho. Vem que o conselho luta pela profissão, em defesa da sociedade, por políticas públicas para melhorar a nossa profissão. E eu acredito que cada vez mais a gente está ganhando espaço e está melhorando nesse sentido. 20 anos de luta, mas 20 anos que valeram a pena. E eu acredito que a gente só tenha melhorado aqui. Nós já somos grandes, vamos melhorar mais ainda. É isso. Confefe, a luta é diária, as conquistas são eternas.